Nicolas, é o Bruno puxando esse carrinho dele, é isso aí rapaz, vem pra cá, vem cá, o que é isso? Vem pra cá, opa, quase caindo, deixa eu ajudar o carrinho, vai correndo pra lá, vem cá Vem cá Espera aí, vem filho, vem pra cá, tá vindo lá, vai, tá vindo, vem cá rapaz, olha o papai, vem cá Vem cá, vem pra cá, vem Puxa o carrinho Vem a mais, Nicolas, vem cá, vem cá, vem cá Vem se ele vem pra cá agora Vamos pra cá, sim Nesse dia das mães, nesse 11 de maio de 2008 Nicolás, vem cá rapaz Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Dança, 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 dança Dança, 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 Dança Esse domingão, dia das mães, niggas É isso aí Estrena aqui na nova casa Ajeitando o carro, vizinho Bora, quebra esse carro, velho É isso aí Bora, Nicolas Corre, corre, corre Já tá andando Meu sonho tá hoje, dia das mães Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Bora, amigos Vou finalizando a filmagem Diga tchau 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 Tchau, papai